E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de dica, tá? Salve, salve aí pra todo mundo. É o seguinte, velho, hoje eu vou mostrar pra vocês como editar uma coisa na skin que vai ajudar muito na questão de você manter o controle quando você estiver jogando campeonato, ou quando você estiver até no multi com os seus amigos, né? Que geralmente quando você está jogando multi ali, é quando você joga multi com o pessoal fica uma barra aqui no canto, no lado esquerdo, que aí aparece, você está jogando aí às vezes você passa aquela pessoa que você queria passar e você fica nervoso e começa a errar ou então, tipo, eu sei que algumas pessoas já sabem que se você apertar tab, essa barra lateral sai mas nos pauses ela volta, ela volta, né? Então, eu vim passar uma dica pra vocês de como fazer com que a skin não mostre nada nada, absolutamente nada, dessas informações e que você foque só na sua gameplay, né? Tipo, eu sei que pra alguns novatos no Oso não vai interferir muito essa dica mas pra galera que está aí jogando campeonato, pra galera que joga muito multi isso vai auxiliar bastante porque quando você está ali jogando campeonato, é muito importante você se concentrar no jogo e quando a música dá um break aparece o placar na tela, eu vou mostrar pra vocês uma imagem como é que fica e tipo, fica desse jeito aqui, ó é por exemplo, você está lá no meio do break e aparece essa coroinha do lado pro lado esquerdo, você fala, caramba, tamo ganhando, tamo ganhando e tal aí fica nervoso e aí você pode acabar dando um break dando um miss, besta e tal e aí, tipo, pode prejudicar a gameplay, né? e aí, é... eu recentemente peguei a skin do Pandai a minha skin já tinha esse negócio de... de esconder, mas eu achava que era da skin mas aí eu descobri o arquivo nela que eu posso transferir pra outras skins e aí, ela esconde esse... esse conteúdo que aparece, né? eu vou mostrar pra vocês ela esconde tudo, tudo, de fato, tudo vou mostrar pra vocês aqui um replay meu que tipo, ela não vai mostrar no replay, ela não mostra tá? tipo assim, se você fizer isso na sua skin e for assistir algum replay, ela não vai mostrar aí, o que eu recomendo pra vocês que vocês criem uma cópia da skin e tipo, como se fosse, por exemplo por exemplo, Joaca mas o nome da skin é Joaca e aí, criem o nome da skin Joaca Campeonato com esse estilo, tá ligado? eu vou mostrar pra vocês como é que ela funciona e aí, eu vou mostrar como fazer isso, tá? pra ela esconder tudo então, eu vou botar um replay aqui vocês vão ver que ela não vai mostrar ó entendeu? mas se eu for jogar a música aqui normal vai aparecer tudo certinho então, tipo o replay é como se fosse aquele conteúdo de fundo que aparece nos breaks e tal e aí, por isso que ela não mostra mas se eu pegar outra skin qualquer aqui por exemplo, dar este edit eu consigo assistir o replay tranquilamente porque ela não tem esse arquivo na skin aqui ó então, eu vou mostrar pra vocês agora o que é que vocês tem que fazer tá? pra poder não aparecer essas coisas é o seguinte eu vou deixar eu vou upar o arquivo no driver eu vou deixar na descrição pra vocês baixarem uma foto bem simples, tá? vocês vão chegar aqui deixa eu mostrar pra vocês a captura de janela aqui ó eu tô na pasta aqui da skin do Pandai que o Pandai me mandou a skin dele e aí o que é que eu fiz? eu só fiz copiar isso aqui pra pasta da skin input overlay traço key é essa foto aqui que faz toda a diferença que muda tudo entendeu? agora um aviso às vezes na sua skin vai ter um input overlay key só que aqui vai tá um arroba arroba 2x se deixar assim vai dar ruim porque essa tela preta só vai pegar a metade eu não sei porquê quando eu testei da primeira vez tava dando erro aí depois que eu deletei a foto com arroba 2x e deixei só a overlay key normal ela funcionou tá? então essa era a dica é bem simples o que eu falei mas é um detalhe que pode fazer toda a diferença quando você estiver jogando quando você estiver concentrado tá? e quando você for jogar normal a barra lateral aqui não vai aparecer vai ser você vai ser só você e a gameplay tá? então espero que vocês tenham gostado aí dessa dica é algo muito simplesinho mesmo mas é isso tamo junto aí deixa seu like se der algum erro pra alguém só falar comigo que a gente tenta resolver tá? abraço